E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como apostar na Copinha, beleza? Como apostar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, um campeonato que traz muitas oportunidades, muitas possibilidades, porque são muitas equipes, são 128 equipes, vários jogos para a gente poder acompanhar e apostar e você, para que você não perca nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade de ganhar dinheiro, preste atenção nesse vídeo até o final, beleza? Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a partir de agora vai ter muito conteúdo aqui no canal sobre a Copinha e para você não perder nenhuma dica, é muito importante que você esteja inscrito, beleza? Então vamos lá, né? Para quem não sabe, eu me chamo Sérgio Freitas, eu trabalho há mais de 5 anos com apostas esportivas. Dentro das minhas especialidades, apostas em categoria Sub-20, apostas em categoria de base, é onde eu tenho o meu melhor resultado. Campeonatos como o Brasileiro Sub-20, Copinha do ano 2020 também, me trouxeram uma boa lucratividade, Copa do Nordeste Sub-20, nessa categoria, traz muitos lucros. Eu parei de apostar no ano passado por conta da liquidez, eu não conseguia compartilhar as dicas com a galera que me acompanha, mas as apostas no Brasil vêm evoluindo ao longo do tempo, né? Cada vez mais a gente está vendo casas de apostas cobrindo a competição, cada vez a gente está vendo mais jogos sendo transmitidos, cada vez mais vendo mais limites também de apostas, mais pessoas entrando no mercado, mais tipsters, mais apostadores, isso só faz o mercado crescer. E agora, né, eu voltei a apostar no Sub-20 e com isso, né, trazendo várias dicas e muito conteúdo de forma gratuita para vocês. vocês conseguem acompanhar a Copinha através do meu canal gratuito do Telegram, estou fazendo a cobertura gratuita, passando informações, passando notícias, passando minhas opiniões, passando as dicas de apostas ao vivo, pré-jogo também. Então, se você ainda não faz parte do canal gratuito no Telegram, entra aí, é totalmente gratuito. Se você ainda não tem Telegram, é só você baixar para que você possa fazer parte, beleza? Então é isso, se você quiser uma pessoa experiente para poder acompanhar a Copinha, é no canal do Telegram. Se você não sabe onde assistir os jogos, tá, é uma dica gratuita para que vocês possam assistir os jogos. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando só sobre esse site, é o Eleven Sports. O Eleven é um antigo maicujo que traz a cobertura de forma gratuita de praticamente todos os jogos da Copinha. Alguns deles são transmitidos pelo Sport TV e a outra parte no Eleven. Então é só você acessar eleven.com que vocês conseguem assistir os jogos da Copinha de forma gratuita, beleza? E por último e não menos importante, onde apostar na Copinha, né? A casa que eu utilizo para realizar minhas apostas na Copinha é a 188bet. Se você ainda não tem conta, o link para as caras já está na descrição. A 188bet vem cobrindo praticamente todos os jogos da competição, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo também. Trazendo bons limites de apostas, trazendo boas opções de apostas, as linhas principais dos jogos, que é onde a gente consegue ter uma melhor lucratividade, né? De trabalhar de forma mais profissional. Trabalhando com as linhas de handicap, trabalhando com as linhas de gol também. Então é basicamente isso, né? Se você ainda não tem uma casa de apostas para trabalhar na Copinha, se cadastre aí na 188bet e aproveita que tem 100% de bônus, até 200 reais no seu primeiro depósito. E é isso, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a competição é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar procurando ajudar vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal.